Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Vamos lá. Estamos aqui ao vivo, em Parida. Juntos, só, só, todo mundo. Você quer, você quer, você quer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você deve estar, no meio de volta, se seu amor por minha dor, serve em ti, nada sem ti, na hora da paz. E a mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei governado Tanto, não lembro o passado Tô doente, não lembro o passado Tenho etwas que maisик Que showzassu foi esse em Guaíra, São Paulo? Mas, o espetáculo ainda não acabou. Hoje Gustavo Lima fará mais um showzassu, e dessa vez será em Dourado, no Mato Grosso do Sul. E aí bebezada, gostaram? Então já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum mega show do embaixador. Fala comigo bebê. Até daqui a pouco.